Olá! Ora vivo, ora viva! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Lá por serem século XXI, transcendendo com a ciência. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos dar sequência com a missão Sayus MS-23. Nós estamos acompanhando a missão Sayus MS-23, onde na qual, por intermédio do foguete, Soyuz 2.1a foi lançada nesse contexto esta Soyuz MS-23 até a ISS E nesse preciso momento a Soyuz MS-23 encontra-se a caminho da ISS E no vídeo de hoje vamos acompanhar o docking da Soyuz MS-23 com a ISS Nós chamamos de Randevuls e docking Portanto são manobras de aproximação e de encaixe Podemos chamar de docking ou simplesmente acoplamento, acoplagem, como vocês quiserem Mas o termo ali que os ingleses usam é o docking Os russos são circofka, simbligene circofka Já os ingleses Randevuls docking E nós aqui, tanto da língua portuguesa, chamamos manobras de aproximação e acoplamento ou encaixe Então você que está acabado de chegar agora, seja bem-vindo ao canal da Passar em Século XXI Não se esqueça de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal Ativar o sininho das notificações para ficar atualizado sobre as últimas notícias do mundo da aeronáutica e do mundo espacial Bem como de muitos outros vídeos interessantes de ciências exatas como matemática, física, química e muitas outras disciplinas Então nós temos uma meta, atingir 3 mil inscritos Ainda no primeiro trimestre deste ano Então ajude-me com a sua inscrição E nós vamos, portanto, ajudar-te com essas atualizações Com as nossas transmissões aqui, nossos vídeos De modo então a te situar sobre o mundo da aeronáutica, o mundo espacial Bem como outros vídeos que também são interessantes para ti Que nós temos aqui no canal Estamos a comprar imagens diretas a partir do centro de controle de missões Ali da Rússia E podemos observar na tela a trajetória da Soyuz MS-23 Temos ali uma tela dividida em 3 partes A parte central nós temos a trajetória da Soyuz MS-23 A parte direita nós temos a constituição ali Temos os parâmetros da Soyuz até agora Está aí a velocidade nos diferentes eixos Os ângulos de direção, ângulo de ataque, ângulo de rotação Estão todos aí distribuídos na tela Mas não conseguimos ver porque está distante Mas ele depois vai ampliar essa imagem E eu vou poder, portanto, falar sobre a avaliação desses parâmetros Mas a verdade é que a Soyuz MS-23 está a caminho da ISS Está muito próximo da ISS Para realizar manobras de aproximação É aquilo que eu já fiz referência no vídeo anterior A primeira parte desta missão Que eu vou deixar também na descrição deste vídeo E vocês podem procurar na playlist Ou então na descrição deste vídeo Portanto, depois de lançada a Soyuz MS-23 Realizou um certo número de voltas Esse número de voltas de aproximação De modo a alcançar a ISS Porque a ISS se encontra em movimento Em torno da Terra Movimento em órbita circular E se nós quisermos, portanto Acoplar uma certa espaçonave com a ISS Essa espaçonave deve, portanto, alcançar a ISS Portanto, acelerando a sua velocidade Realizando o seu número de manobras De voltas, manobras de aproximação Vai corrigindo a órbita Vai corrigindo a órbita Até, portanto, alcançar a ISS Assim que alcançar a ISS Estar muito próxima da ISS Ele vai agora sincronizar ali A velocidade Vai variando a velocidade Vai mudando os ângulos Nas direções dos eixos de coordenadas XYZ Por isso é que depois vamos acompanhar ali A Soyuz MS-23 Ali a mudar de direção A ter um movimento rotativo Vai se aproximando dos eixos de X, Y e Z Então, essas técnicas devem ser aplicadas Para, portanto, acoplar duas espaçonaves Ou uma espaçonave com asteroide Ou uma espaçonave, nesse contexto, com a ISS E eles, normalmente, os russos utilizam O sistema O módulo O módulo nodal Eles usam O módulo nodal Que é o Pritchall Eles chamam de módulo Pritchall Eles, portanto, usam este módulo Para fazer o docking De espaçonaves E vocês também podem encontrar Nesta playlist Vídeos sobre isso Eu já faço uma descrição É deste módulo Do módulo de nodo Agora sim Conseguimos acompanhar as imagens Temos ali Alguns parâmetros Temos o curso O ângulo aí do curso Não é? São esses valores Que vocês podem acompanhar aqui na tela Esse Deixa eu dar uma Ok Esse é o curso Os três ângulos Aqui Acho que eu vou voltar depois Quando eles Voltarem ali A mostrar Quanto a isso Vamos lá Atualizar-vos sobre Esta missão Atenção que A Rússia lançou A Soyuz 2.1A No dia 24 de fevereiro De 2023 AI-0 24 29 UTC No horário internacional E no horário de Brasília 21 horas 24 minutos 29 segundos Do dia 23 O foguete O foguete Soyuz 2.1A Número M15000-060 Com a espaçonave Soyuz MS-23 Com destino Ao módulo russo MIM-2 OISC Do segmento russo Da ISS O acoplamento automático Órbita inicial De 193 23 por 222 quilômetros Com o período de 88,65 minutos E inclinação de 51,64 graus E inclinação de 51,64 graus Era simplesmente para vos atualizar Sobre esta missão A missão inicial Da parte 1 Você que está acabado de chegar agora Que não assistiu a parte 1 Então estou a fazer uma atualização Estou aqui a ler o meu blog Apple AppleScience21 Blogspot.com E vocês podem encontrar Muitas informações Neste Neste blog Ou então vocês assistem Portanto Cliquem ali neste vídeo Da descrição Portanto O lançamento da Soyuz Dos MS-23 Então a espaçonave Soyuz MS-23 Vai entregar uma carga De 429 quilogramas Para o segmento russo Da ISS Nestes 429 quilogramas Incluem suprimentos médicos Material de limpeza E monitoramento da atmosfera E da composição do gás Abastecimento de água E equipamentos para experimentos científicos De vários módulos ali Como Iteráxia de VAR Matriusca, AR Cardio Vector MS-K Cascade Feigen E Probiovite E Probiovite Além disso Levará equipamentos de reposição Suprimentos de pouso Manutenção e repouso Suporta a tripulação Prevenção dos efeitos adversos Da falta de peso Provisão sanitária e higiênica Proteção dos cosmonautas Contra efeitos nocivos Opas de cama E rações alimentares Então É basicamente Esta missão Não é da MS-23 MS-23 Que é uma espaçonave tripulada Mas foi lançada Para a Estação Espacial Internacional Sem tripulantes Então nós teremos ali Um docking automático Quer dizer que Está sendo utilizado comandos A partir da Terra Com informações da ISS Para realizar então O docking automático E nós vamos acompanhar Vamos acompanhar isso Com muita atenção Estava a falar sobre O docking Porque quando está Se realizado o docking É necessário você Sincronizar a velocidade Sincronizar a velocidade Significa que você tem que Variar a sua velocidade No sentido de Primeiramente Alcançar A velocidade da ISS Alcançar da ISS Não é Estando na órbita da ISS Ali você vai sincronizando A velocidade Vai usando então Este módulo Nodal Para permitir então O encaixe A aproximação Vai ser realizada De modo a não Da nova colisão Porque inicialmente Houve muitas colisões Mas tiveram que Melhorar A técnica De acoplamento As técnicas De docking E melhorando Então Foram desenvolvendo Vários módulos E os russos Têm este módulo Prechal Este módulo Prechal Que é o módulo Nodal É um módulo Muito eficaz Para os russos E vocês Deixem aí nos comentários Qual é o módulo Que a NASA usa Que a SpaceX Usa Para fazer acoplamento De naves espaciais Então Quando estamos aqui Aguardando Nós estamos aguardando Que eles apresentem Os parâmetros Para nós podermos Atualizá-los Tanto Nós temos ali A Sayuse As antenas Os painéis solares Não é Tem aí o A plataforma De encaixe Então Nós estamos ali Tanto Nesse contexto Em Moscou São 3 horas 42 minutos 08 segundos Tá Este é o tempo De Moscou Quanto ao retorno Da Sayuse MS-23 Deve retornar A Terra No dia 27 de setembro Próximo Com os cosmonautas Da MS-22 Sergei Porcupiev Dmitry Petelin E o astronauta Da NASA Franco Rubio Que terão Sua estadia Na Estação Espacial Internacional Prolongada Em 215 dias Então Esta Expedição Já teria Voltado Mas em função Da anomalia Detetada Na Sayuse MS-22 Então Eles terão Que Ficar mais dias Ali Até 215 dias Na ISS E depois Então Vão retornar Na Sayuse MS-22 Em 27 de setembro Tá No dia 27 de setembro Nós vamos acompanhar Aqui Se eles transmitirem Esta missão Se a Rosco Cosmos Transmitirem Direito Esta missão Nós poderemos Então Partilhar Com vocês Porque esta é a nossa Ideia Partilhar Com vocês Estas informações Por isso Por isso Que vocês Devem Nos ajudar De forma Proporcional Inscrevem-se Inscrevam-se No canal Deixem aí O like Ativam o sino Deixem nos comentários O que vocês Têm achado Dessas missões De outras missões Que nós temos Partilhado Aqui com vocês E sintam-se A vontade Escrevam aí Nos comentários Partilhem os vídeos Com seus amigos E a nossa meta É essa É uma meta Muito É muito simples Estamos muito Próximo Para atingir Esta média De 3 mil inscritos Ainda este ano No primeiro trimestre Deste ano E vamos com tudo Vamos com tudo Estamos aqui Para transcender Com a ciência Tá Então Quanto ao planejamento Inicial Era que A Sayuse MS-23 Decolasse em 16 de março Com 3 cosmonautas Para substituí-los Mas a pane Na Sayuse MS-22 Forçou a reorganização Do cronograma E os 3 Agora terão que Cumprir o trabalho Planejado Para aquela tripulação Inicialmente Os cosmonautas Russo Alec Kananenko E Nikolai Shub E a astronauta Americana Laurel O'Hara Deveriam voar Para a estação Na Sayuse MS-23 A Roscosmos Também anunciou Que está agendado Para 6 de abril Uma manobra De reencaixe Da Sayuse MS-23 Do pequeno módulo De pesquisa Poisk Para o módulo Prichal Sem informar O porquê Portanto eles não Informaram o porquê Desta mudança Então depois do acoplamento Eles vão Reencaixar A Sayuse MS-23 Num outro módulo Enquanto isso O Conselho Científico E Técnico NTS Da Agência Espacial Russa Roscosmos Aprovou a decisão De estender A operação Do segmento russo Da ISS Até 2028 Durante a reunião A condição técnica Do segmento russo Da estação E medidas Para estender Seu serviço Foram discutidas Questões De assistência médica E ampliação Do programa De pesquisa científica E aplicada Com base Nos resultados A Roscosmos Preparará documentos Para solicitar Ao governo russo Estender a vida útil Do segmento Até 2028 Então Continuamos A acompanhar Imagens A partir do Centro de Controle De Missões Espaciais Ali da Rússia Onde nós Estamos a acompanhar A missão Sayuse MS-23 Esta segunda parte Da missão Sayuse MS-23 Estamos a acompanhar Ali Vamos acompanhar Dentro de poucos minutos Manobra De aproximação E o docking Manobra De aproximação E docking O acoplamento Ou encaixe Então Está muito perto Provavelmente Dentro de poucos minutos Nós teremos ali O encaixe Tanto da Sayuse MS-23 Com a ISS Vamos aguardar Aqui Enquanto Nós estamos aguardando Aqui Atualizar Um pouquinho Sobre Esta missão Porque esta missão Está dividida Em duas partes A primeira parte Que nós já acompanhamos Que é a parte Do lançamento Da MS Da Sayuse MS-23 Até a órbita Esta primeira parte Vocês podem acompanhar Aqui no canal Na descrição A descrição deste vídeo Tem Portanto O vídeo Desta primeira parte De lançamento Da Sayuse MS-23 E a segunda parte Estamos a acompanhar Hoje Que vai consistir Na aproximação E no encaixe Da Sayuse MS-23 Com a ISS Então vocês não percam Para experimentos Científicos Etc Etc E no encaixe E aí E aí Agora sim estamos acompanhando imagens ali dos seus parâmetros Dos parâmetros para então acoplamento Vamos acompanhar aqui os parâmetros Ele já está muito perto A nossa Encaixa Vai colocar este ponto aqui Este ponto aqui Então ela já está muito próxima Vai utilizar o módulo Pritchall Vai sincronizando, vai mudando a direção Vai acompanhando ali O movimento da Da ISS Aqui vocês podem acompanhar os parâmetros Velocidade angular nos diferentes eixos O ângulo de curso Os diferentes ângulos Tanto temos aqui A velocidade Não é? Aí o alcance Então os russos chamam de Cibligênia circúrcica Tá? Esta é a aproximação e acoplamento Então está muito próxima A nave está muito próxima Então a ideia Então a ideia é colocar este ponto Até aqui Então o encaixe vai ser realizado aqui Na qual é uma plataforma de encaixe Então vai encaixar ali Neste ponto E ficará preso Já não terá a possibilidade de sair Depois de encaixe Aí é uma correção Porque por vezes esse encaixe Pode ter uns milímetros Ou centímetros de erro A mais Ou a menos Então eles depois fazem ali Uma correção mínima E encaixam logo De modo a não A não, portanto Desencaixar Então este é o tempo Não é o tempo Atual Portanto estamos ali São 3 horas e 51 minutos E 16 segundos Segundos Aqui na Rússia Módulo Pritchal Este módulo no Dala Que eles usam Então vocês podem acompanhar A técnica que eles estão a usar O encaixe não é realizado Lançaram a nave espacial E automaticamente vai encaixar Não é isso Nós estamos a falar De duas De duas naves Podemos considerar Espaço-naves Não é Duas espaços-naves Que se encontram Em diferentes velocidades A ISS Encontra-se Numa velocidade E a nave espacial Que nós lançamos Também encontra-se Numa outra velocidade Então e por isso É que o encaixe Não será Não será Sraso Não será De forma Tipo De forma Como é que é Automática Não é Não será Uma Um acoplamento Em que vai acontecer Já já Não Isso leva tempo Por isso é que A nave espacial Saiu Os MS-23 Teve que realizar Um certo número De manobras Para alcançar A ISS Alcançada A ISS Agora ele vai Portanto Sincronizando a velocidade Vai sincronizando A velocidade De modo a ter Então este Este encaixe O que vocês podem observar Ali a ISS Continua em movimento Não é Estamos a falar De dois movimentos Relativos Não é Este é problema De três corpos Aí vamos encontrar Problemas de três corpos Se nós consideramos A Terra Nós desconsideramos A Terra Então estamos a falar De problema De dois corpos Não é Então vocês Estão a falar De problema De dois corpos Então tem que calcular A velocidade relativa Não é A velocidade relativa Pode ser desta Da ISS Relativamente a Terra Da ISS Relativamente a esta Nave espacial E vice-versa Então é um cálculo Enorme que acontece ali Nenhuma coisa De tipo Simplesmente Não é É uma coisa Muito calculada É necessário Criar modelos Desenvolver modelos Matemáticos Depois programar E Todos os parâmetros Tem que estar Bem otimizados Tem que otimizar Bem os parâmetros Porque se tiver Um erro Um erro Aí será fatal Porque aí eu tenho Uma quantidade De combustível Considerada E se O tempo Não é calculado Passar Então esse combustível Acaba Propelente O propelente Acaba Então Propelente Acabando Fica difícil Não é É portanto Funcionamento Do Propulsor E aí É uma situação Bem complicada Vocês começam Podem já imaginar Como é que Esta situação Não é É Por isso é que É necessário Otimizar Eles fazem Um trabalho Enorme Quando eles falam Que o docking Será realizado Neste tempo Esse tem que ser Realizado neste tempo Porque eles vão Calcular a quantidade De propelente Que a nave espacial Deve possuir Para realizar Este docking Naquele tempo Então vocês podem Observar ali As imagens Estão muito próximos Contagem regressiva Para o docking Contagem regressiva Para o docking Para o encaixe Temos aí A ISS Estação espacial Internacional Por vezes Em alguns momentos Quando lançou-se 2021 O módulo Na UCA Este módulo De experimento Eles tiveram Que mudar Corrigir A órbita Da ISS Por que? Porque Houve ali Uma pequena anomalia Não é Uma pequena anomalia E alguns centímetros Ali Que não bateram certo Não tiveram Que mudar A órbita Da ISS Corrigir A órbita Da ISS De modo que Esse encaixe Fosse Possível E foi possível Mas Claro que foi Preocupante Porque tiveram Que mudar Porque Nós planificamos Uma missão Por vezes Tem uma anomalia Tem algumas falhas E nós temos E nós temos que ter Plano B C e D De modo a corrigir Esta falha E é isso que acontece Nas missões Por vezes O foguete Sobe Primeiro estágio Está tudo bem Mas no segundo estágio Há uma anomalia Não é? E ele vai mudando De direção Vai mudando de direção E cai Por vezes Por vezes Lançamos Primeiro Segundo estágio Está tudo bem Mas no terceiro estágio Há uma anomalia Não é? Ou por vezes Lançamos Por exemplo O que aconteceu Com O satélite Angosat 1 Os russos dizem Que perderam O contato Mas isso é bem duvidoso Mas tem aí Um elemento De dúvida Podemos estar em dúvida Que eles dizem Que perderam O contato Porque o foguete Lançou A carga útil Que é o satélite De forma correta Primeiro Segundo Terceiro estágio Foram Foram um sucesso Não é? Foram Realizados Como planejado Primeiro estágio Segundo Terceiro E a carga útil Foi lançada Depois de lançada A carga útil O satélite Iniciando Nos primeiros momentos Abriu-se os painéis solares Antenas Estava tudo a funcionar Eles tinham sinal Mas depois de tudo Disseram Que não Perdemos o sinal Que Essa coisa Essa coisa Então Ficamos Duvidosos Nós estamos aí Na área Ficamos um pouquinho Com dúvida Sobre A perda Mesmo Deste Deste satélite Então é isso Foi o que eles disseram Lançou-se agora O segundo Angosat 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 2 Lançou-se segundo Angosat E está aí A operar Neste contexto De forma operacional Está tudo bem Não há problema É necessário Investigar É necessário ir mais a fundo Sobre o Angosat 1 Provavelmente Deve haver aí um roubo Então vamos lá Ver isso Tem uma questão E está em aberto Precisa ser investigado Estamos em contagem Regressiva Para o encaixe O encaixe Vai realizar Vai realizar Vocês podem Começam a observar Aqui É aqui Portanto Vocês não olham No outro sitio É aqui Tá Este sinal Este mais Deve estar Aqui Vocês começam a observar Ali Não é Ele foi Vai agora É Vai mudar A velocidade Em um dos eixos Não é Para então Fazer o Vocês começam a observar Hum Olha como é que bonito Uma coisa muito interessante Não é Ele vai 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 sincronizar Um pouquinho mais Vai sincronizar E Até ter o encaixe Então é uma coisa Que não é Isso que eu fiz de referência Que não é Já Já Ele vai Fazer Este procedimento Não é Vai se Vai se aproximar Portanto É como se fosse Uma luz Não é Uma antena Focar Num ponto Você vai focar Num ponto Com um certo ângulo E depois Você vai se aproximar Na medida Que você vai Reduzindo este ângulo Vai alcançar Este ponto Que você precisa Tá O ponto Pretendido Para o encaixe É o que acontece Este é o módulo Pritchall Eles fazem Uma focagem A uma distância Num certo ângulo E na medida Que eles vão Reduzindo este ângulo Eles vão Sem esquecer De mudar A velocidade Nos eixos De coordenadas Eles por vezes Vão mudar No eixo do x E Y Enfim Então é isso Provavelmente Está ali Vamos lá Ver Está perto Ok Então vocês podem ver O modo O comando O docking Automático Por vezes tem essa Vai mais a direita Vai mais a esquerda Por vezes você tem que Sincronizar ali A nave Então É isso É um trabalho É um trabalho Mas para os profissionais Profissionais da área Que tem aí A prática Isso é muito fácil Para eles Então Continuamos Acompanhar ali As tentativas Ali Acompanhar aqui Essa tela direita Vocês vão ver Que Ele está Tentar Colocar Esta Esta nave Aqui Este mais De modo A coincidir Com este mais Aqui Esta é a Plataforma De encaixe Vamos continuar Acompanhar Aí temos A ISS Então é isso É isso Acho que o docking Já foi realizado Né É isso É isso É isso Docking Realizado Com sucesso Acoplamento Realizado Realizado Com sucesso Vocês podem observar Não é Aqui As plataformas Coincidiram Temos aí O mais Vocês podem observar Por vezes Este mais Não está Está um pouquinho Está mais à direita Né Então Eles Por vezes Vão corrigir isto Um pouquinho mais Mais à esquerda Não estou a utilizar Os termos técnicos Né Mas enfim Você deixa aí nos comentários Tá Então é isso É isso Acompanhamos hoje A segunda parte Da missão Saius MS-23 Esta Saius MS-23 Que está levando Uma carga De 429 kg Suprimentos médicos Materiais Para o módulo Módulos Para os módulos científicos Módulo nauca Materiais alimentares Etc Então acompanhamos hoje A segunda parte E a primeira parte Vocês podem Muito bem procurar Nesta playlist Ou então Na descrição deste vídeo Vou deixar a primeira parte Para vocês assistirem Com mais calma Eu aí faço Um detalhamento Sobre A constituição Do foguete Saius 2.1A Falei do primeiro estágio Segundo Terceiro estágio E os elementos Então vocês podem Acompanhar Com muita calma E portanto se atualizarem Se terem uma dúvida Uma sugestão Podem sempre Deixar nos comentários São livres Em deixar nos comentários As vossas opiniões Ou sugestões Então é isso Esta foi a missão De hoje Segundo a parte Da missão Saiu os MS23 Se você gostou Deixe o seu gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho Deu notificações Para ficar atualizado E partilhe os vídeos Com seus amigos Por outra Nós temos uma meta Queremos atingir 3 mil inscritos Ainda este ano No primeiro trimestre Deste ano Precisamos Que você nos ajude De modo a continuarmos Aqui a partilhar Este vídeo Com vocês A atualizar-vos Sobre Os últimos lançamentos Sobre As últimas notícias Ali do mundo aeronáutico Do mundo espacial Bem como Em muitos outros vídeos Temos aí Vídeos sobre MatCAD Por exemplo Um software De cálculos De engenharia Os cientistas Os engenheiros Utilizam muito Este software Vocês podem procurar Temos aí vídeos De MatCAD Portanto Este programa MatCAD Nós temos Muitos outros vídeos Ali De ciências exatas Matemática Física e Química Então vocês Estão em um canal De ciências exatas Por isso Inscrevam-se no canal Para não perderem Nenhum vídeo Não é Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau